Mil e uma Nail Designers de Sucesso Sou Lidiane Sena, moro em Belém do Pará. Eu faço parte da terceira turma de Onistruck com Luciana Rangel, a top das top. Eu conheci a Luciana através do Facebook, me apaixonei pelo trabalho dela. Para mim, esse curso hoje é a realização de um sonho. Através de muita batalha eu consegui, graças a Deus. Eu sei que esse curso só vai vir acrescentar na minha vida profissional. Eu agradeço muito pela atenção de todos. Obrigada.